O que você quer fazer? O que você quer fazer? Eu estou vendo balaia aqui, moço. Botou aí pra filmar? Botou. Tá filmado? Vai aí, vai aí, vai aí, vai aí. Tu queria falar o quê? Eu estou vendo balaia. É mesmo, é. É uma canja maravilhosa. C.B. Óbvio, vou te falar, viu? Óbvio, solta o swing aí, que até é o sé que começa. Vá, páinho, vai, solta o swing aí. Mas que que é isso? Solta o swing aí, vá, páinho. Vá, páinho, 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 vá, páinho. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí